Boa noite, eu estou aqui agora com o Renato Locutor, que faz parte do bloco Viciados na Cachaça. E aí Renato, o que é que você tem pra me dizer sobre este Carnaval de 2015? Ah, mas eu tenho a dizer que o Carnaval não deixou a desejar, as pessoas saíram na avenida, estão brincando, se divertindo, mas estão todos satisfeitos. E parabenizar a prefeita pela iniciativa de fazer um Carnaval, apesar que não ia ter Carnaval, mas acho que está... está... corta, volta. Não, corta, volta. Não, corta!